Depois de quase 5 meses sem fazer chapinha no cabelo, estou aqui eu plena com chapinha no cabelo todo. Pra quê? Pra fazer faxina. Gente, eu fiz... Ah, Babá, tá descarregando, socorro. Eu fiz chapinha no cabelo inteiro e eu queria ver o tamanho, o comprimento, como é que eu fico de chapinha, né, agora. Porque tem muito tempo desde que eu fiz a transição que eu não faço. Fiz, amei, vou fazer mais vezes. É muito mais prático, gente, vamos combinar. E agora eu quero fazer uma faxina nesse apartamento que ele está de cabeça pra baixo. Ele está de pernas pro ar mesmo. E ele está dormindo, mas agora eu estou organizando almoço e tal. Eu vou focar um pouquinho aqui na organização do almoço, bota a mesa e tal. E aí o Gui está em casa, então eu vou largar lá com ele e vou fazer uma bela de uma faxina nesse apartamento porque ele está precisado. E eu sei que vocês amam esses vídeos de faxina. Eu não tenho feito tanta faxina, tenho feito mais manutenção da casa. Eu tenho um Valdinho que me salva, que é o nosso robô aspirador que passa pano também. Mas eu vou fazer uma faxina assim, tipo power, nesse apartamento e filmar pra vocês porque eu sei que vocês amam. E eu amo assistir esse tipo de vídeo também. Então bora pegar o carregado da babá pra ela não desligar. E a gente continuar monitorando o bebê que está dormindo. E agilizar o almoço. Right there on top of the moon We can sit and do nothing I wish we were bold To just fly away I don't wanna care It's being hungry I know I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up, I'm not I think it's hard how we always wait, not a day How we watch things I can't just walk away Let's live down by the water, watch you come and go home I wish we were both, to like sail away I just don't wanna care, can you be here and I'm good Antes do almoço eu gosto de sempre dar um jeito na cozinha Mas gente, isso não é faxina, tá? Eu só passei um paninho na mesa, a toalha tá até sujinha em alguns pontos Eu vou trocar o caminho Mas por enquanto pra esse almoço pré-faxinão Tá ok, já botei uma mesinha Tem o restinho de salada que tá até murcha, coitada Mas a gente vai matar ela hoje Aí eu dei uma geral aqui nessa bancada Porque eu não gosto de ficar com a bancada muito suja Ali tá uma zona, um caos Mas ali eu lido depois E enfim, gente, a casa tá daquele jeito Tem lixo pra tirar, sacola de compra pra botar no carro Arração de luna no meio do caminho Tem lugar pra guardar ela Nossa, gente Depois eu vou fazer um tour pela bagunça Pra vocês entenderem com o que a gente vai lidar hoje Mas alguém acordou Ó, a bagunça Vumitando o brinquedo Aqui tá fechado, mas aqui tá controlado Hey there Rise and shine Hey Good morning Gente, essa gororoba aqui é o almoço da Iris A gente não usa pratinho Porque ela se distrai Fica tentando jogar o prato pra cima Então a gente bota a comida direto na bandeja Aí tem chakichuca Quinoa E salado de lentilha Ela não vai comer tudo isso Mas a gente tá A gente sempre oferece um pouco a mais Aí se sobrar a gente guarda pra outra refeição E a gente vai comer a mesma coisa Chakichuca Quinoa Lentilha Também tem um alface E nada a gente bota sal O sal fica aqui bonitinho na mesa E cada um bota no seu prato Aí a Iris pode comer tudo junto com a gente A gente tempera normal com alho Cebola Pimenta Só não bota sal mesmo Almoçamos Só que Gente, eu tô naqueles dias Então eu tô com uma cólica Aí eu deitei um pouquinho Mas agora eu vou começar pelo quarto da Iris Isso porque já está na hora dela ter um cochilo Agora Então eu quero deixar o quarto dela já pronto pro cochilo Troquei roupa de cama já Então não precisa trocar hoje Troquei essa semana Mas eu quero tirar tudo Tirar pó da prateleira Tirar pó da Da cómoda Enfim Vou tirar tudo Das superfícies Passar pano em tudo Depois eu venho aqui com aspirador E Mop E eu acho que é isso Não vou lavar vidro de janela hoje Porque o Gui foi comprar um negócio de lavar vidro de janela Ele não achou Então Não vamos estar lavando vidro de janela Organizar também a baguncinha daqui da cómoda Porque vai bagunçando durante o dia, gente Realidade Então Bora lá Vou deixar vocês um time lapse Porque é muita coisa pra fazer Enquanto o Iris tá lanchando Olhem Tempo Osאש Onde Próximo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho dois tipos de mope. Um mope giratório e um outro que parece uma esponja que você lava, enfim, fecha e abre. Acho que vocês já viram ele aqui em vlog. Mas eu estou usando o giratório. Quando eu vou fazer faxina eu gosto de usar o giratório. O outro é para manutenção. Eu uso uma mistura de uma jax de lavanda com água sanitária. Eu já testei várias misturas mais naturais, mas, gente, eu não me dei bem. A única que limpa realmente a casa para mim é essa mistura. E eu passo com o mope quase seco, porque íris em gatinha. Então não é muito bom ela estar tendo contato com o produto químico. E, enfim, é só para realmente limpar a casa. Aí eu vou passar aqui no quarto dela. E já deixar o quarto dela pronto para ela ter a primeira soneca. É só esperar acertar para botar as coisas no lugar. E é isso, gente. Daí eu vou para o quarto de visitas. Esqueci a roupação, aspirador e um mope rapidinho. E tirar o pó dos móveis. Mas a roupa de cama do quarto de visita já está trocada. Daí eu vou para o nosso quarto. E aí tem bastante coisa para fazer por lá. Depois que você tem filho, metade do trabalho você faz com as duas mãos. Outra metade você faz com uma só, né, mãe? Então na hora da soneca dela, aí ela não fica com o pai, só fica comigo. Enquanto ela não dorme. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar as coisas no lugar. O quarto dela já está ok. O quarto dela é o lugar mais fácil da casa. Na real, a casa aqui é muito fácil de fazer faxina. Porque nessa casa, né, a gente não tem tantos móveis, não tem tantas coisas. Não tem tanta decoração. Porque a gente segue um estilo de vida mais minimalista. Eu não vou lavar as janelas. É o que está mais me incomodando. Mas a gente precisa, né, dos apetrechos por motivos de segurança. A gente precisa de tudo corretinho para fazer tudo direitinho. Então bora botar as coisas no lugar para você dormir. Mamãe, vamos. Você pode dizer oi? Oi. Eu não quero... Ela não quer dormir. Ela quer dormir. Né, mãe? Ficar assim me abraçando. Esfragando o olhinho. Can you give a kiss? 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 E essa baguncinha aqui, são as fraldas de tecido pra dobrar, mas se a gente viaja de noite, vendo séries e tal, e por enquanto a gente dobra a medida que a gente vai usando E enfim, gente, tudo limpinho aqui, e agora vamos que vamos pro resto da casa que tá uma bagunça Tá, gente, última forma quando eu disse que esse quarto tava arrumado, ó a minha cara de palhaça Ai, gente, botei íris dormir, aqui tem roupas para dobrar, um cesto de roupa aqui em cima, porque eu tirei quando o Valdião foi passar ontem E isso daqui são coisas pro aniversário de íris que eu tenho que botar lá no depósito lá embaixo Essa escada também vai pro depósito lá embaixo, mas o que é que eu vou fazer agora? Agora é hora de limpar, então depois eu venho aqui e dobro essas roupas Agora eu vou limpar todo esse chão, tirar pó dos móveis e aí depois eu dobro as roupas Acho que eu vou fazer, se bem que não, roupa solta a farelinho Ai, meu Deus, vou ter que dobrar essas roupas agora It's the same old sign for days to come I close the blinds and carry on I'm not afraid to stay away What comes around can stay I'm fine It's the same old sign for days to come I've been on the wrong way I'm not afraid to stay away So, I'm not afraid to stay away It's the same old sign Tears for free, as I'm left to dry Safe and lonely O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem aquele lixo ali pra descer, o Gui falou que vai descer, quando eu estiver botando o íris dormir. E agora eu vou arrumar a casa pra quê? Pra bagunçar de novo. Botar a janta do bebê, já tá na hora dela dormir. Aí tem uma baguncinha aqui, que é coisa de câmera, o pano que eu usei pra limpar a mesa, que eu não queria voltar andando pra lá porque ele tava molhado o chão, mas agora já tá seco. Aí eu deixo esse pano aqui assim na pia, porque a gente usa... Aqui também tem um suportezinho pra pano de prato, só botar a tábua no lugar. Tudo limpinho, gente. Ignora esse lixo aqui, porque ele é o reciclável. E daí eu não misturo, aí eu deixo ele aqui. Agora eu vou botar, né, o quê? A janta do bebê. Deixar já o copinho de água dela aqui, que já tá podre de comida. Mas no final do dia eu lavo. Isso aqui é tudo pra ir lá pra dentro. E eu faço assim, gente, eu vou botando no corredor as coisas que não pertencem. Por exemplo, a garrafa de água, eu tenho que trazer pra encher. Aí eu vou botando no corredor. E, enfim... Agora eu tenho que botar as coisinhas de luna de volta no lugar, que já secou. Ela tá ali. Luninha? Tá cheirosa a casa? Tá aprovada a faxina? De que eu tô é com sono. Cansei de ver você de um lado pro outro. E pronto, gente. Aí tem roupa pra tirar na varanda, mas a varanda eu vou lidar com ela amanhã. E assim como o banheiro... O banheiro da suíte geralmente é o Gui que lava. Dos banheiros, em geral, hoje eu quis lavar porque eu tava gravando pra vocês. E eu geralmente passo pano na casa. E aí ele me ajuda com o resto das outras coisas. Os banheiros é dele. O chão é meu. A gente vai dividindo de acordo com o que cada um faz melhor. Mas é isso. Vou botar a... Vocês estão ouvindo a Iris reclamando? Vou botar logo a comida dela pra esquentar pra gente, né? Botar ela dormir. E pronto, gente. Casa cheirosa. Tudo plim. E agora eu só preciso de um banho e relaxar. Gente... Eu fiz faxina, então não sou obrigada a sujar minha cozinha. E aí a gente pediu um hambúrguer. Na real, o Gui foi buscar uma hambúrgueria local que abriu aqui. Vamos ver se é bom, uma hambúrgueria francesa. E agora meu marido vai servir o vinho pra gente. Eu faço faxina e você que se beneficia, né? Você deu mais duro que eu, ficando com a Iris o tempo todo. Gente, são duas faxinas. São dois trabalhos, o meu e o do Gui. Um fica com o bebê e o outro faz faxina. Trabalhos iguais.